A mesa recheada de alimentos desperta a curiosidade de quem passa pela rua VF17 na Vila Fim Social. Os cartazes trazem a mensagem. Quem puder doar, doe. Quem não puder comprar, pegue. E tem sido assim há 17 dias. Para Vera Lúcia, a mesa tem sido a garantia de ter aquilo que está faltando na casa dela. Tem muita gente lá em casa, estamos desempregados, né? E aí, estamos precisando. Às vezes, a merenda de manhã, arroz, não tem. Aí eu faço aqui e sempre pego. O desemprego também chegou na casa da Francisca. Ela não recebeu o acerto da empresa e, por isso, não tem dinheiro. Está faltando óleo e arroz em casa. Foi na mesa solidária que encontrou a ajuda. Estou pegando só esses dois. Tanto esse não desse para pegar o arroz, eu ia pegar só o óleo. Porque o arroz ainda tem lá uns dois copos. A ideia nasceu do Jailton, que um belo dia estava tomando café da manhã e pensou numa forma de ajudar com o pouco que ele tem. Deu certo. Nos primeiros dias, nós percebemos até uma ganância. Porque a gente não tinha entendido a ideia. Mas hoje nós percebemos a partilha. A pessoa vem, pega o extra tomado, mas deixa o macarrão. Pega o arroz, mas deixa o feijão. E assim você percebe que quando tem dois produtos, pega um, mas não leva o outro. Porque se percebe que estão vendo que outras pessoas também precisam. Ideia aprovada pelos vizinhos. Se cada um se doar com pouco, eu tenho certeza que isso iria ajudar demais. Diante do que a gente está vivendo no nosso país. A mesa fica aqui das nove da manhã até seis da tarde. No início do dia, tudo que sobrou do dia anterior, se sobrou, é recolocado. E aí vira um ciclo de boa vontade, em que uma mão lava a outra. E quem dera essa ideia viralizasse. Já pensou uma mesa dessa aqui em cada rua mais movimentada da capital? Uma em cada rua seria o ideal. Eu vou doar, eu tenho fé em Deus, que a semana que vem eu vou vir aqui e vou retribuir. Com certeza.